Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Boca de ouro dos teus lábios fluem, as torrentes que os vícios eliminam. Rico e nobre verberam e a todo povo as verdades ensinam. Egrégio, arauto, êmulo de Paulo, que por amor a todos se fez tudo. Espelho de virtudes resplandeces, jamais calado e mudo. Nem mesmo o imperador pôde dobrar-te. Iras, não temes, nem desejas glória. Ganhas no exílio a púrpura de Marte, a palma da vitória. Na terra, o sacerdócio, engrandeceste este poder que aos anjos não foi dado. Este agora nos céus, no meio deles, e por eles louvado. Venham em nosso auxílio as tuas preces, e que ao reino do céu chegar possamos, Enquanto, unindo, atua as nossas vozes, ao Deus trino louvamos. Os que em lágrimas semeiam, ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Os que em lágrimas semeiam, ceifarão com alegria. Ó Senhor, construir a nossa casa, vigiai nossa cidade. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os seus construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É inútil levantar de madrugada, ou à noite retardar vosso repouso, para ganhar o pão sofrido do trabalho, que a seus amados Deus concede enquanto dormem. Os filhos são a bênção do Senhor, os frutos das entranhas sua dádiva. Como flechas que um guerreiro tem nas mãos, são os filhos de um casal de esposos jovens. Feliz aquele Pai, com tais flechas, consegue abastecer sua aljava. Não será envergonhada ao enfrentar seus inimigos junto às portas da cidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, construir a nossa casa, vigiai nossa cidade. É o primogênito de toda criatura, e em tudo ele tem a primazia. Demos graças a Deus Pai onipotente, que nos chama a partilhar na sua luz, da herança a seus santos reservada. Do império das trevas arrancou-nos e transportou-nos para o reino de seu Filho, para o reino de seu Filho bem amado, no qual nós encontramos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Do Deus o invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura. Porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus, o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados, potestades. Por ele e para ele foram feitos. Antes de toda criatura, ele existe, e é por ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo. É o princípio primogênito entre os mortos, a fim de terem tudo a primazia, pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude habitasse no seu Cristo inteiramente. Aprove-lhe também, por meio dele, reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando, pelo sangue de sua cruz, tudo aquilo que por ele foi criado, o que há nos céus, o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. É o primogênito de toda criatura, e em tudo ele tem a primazia. Leitura breve. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modéstica, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. No meio da Assembleia, falou palavras sábias. No meio da Assembleia, falou palavras sábias. Deus o encheu com seu espírito de saber e inteligência. Falou palavras sábias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, no meio da Assembleia, falou palavras sábias. Ó Mestre da Verdade, ó Luz da Santa Igreja, São João Crisóstomo, cumpredor da Lei Divina, rogai por nós a Cristo. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva desde agora gerações, aonde chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes, exaltou. De bem saciou os famintos, despediu sem nada os ricos, acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Mestre da Verdade, ó Luz da Santa Igreja, São João Crisóstomo, cumpridor da Lei Divina, rogai por nós a Cristo. Rendamos a devida glória a Cristo, constituído pontífice em favor dos homens nas suas relações com Deus, e lhe peçamos humildemente. Senhor, salvai o vosso povo. Fizestes resplandecer admiravelmente a vossa igreja por meio dos santos e insígnios pastores, que os cristãos se alegrem sempre com o mesmo esplendor. Senhor, salvai o vosso povo. Quando os santos pastores vos suplicavam a exemplo de Moisés, perdoaste os pecados do povo. Por intercessão deles, santificai a vossa igreja, mediante uma contínua purificação. Senhor, salvai o vosso povo. Tendo-os escolhido entre seus irmãos, consagraste os vossos santos, enviando sobre eles o vosso Espírito. Que o mesmo Espírito Santo inspire aqueles que governam o vosso povo. Senhor, salvai o vosso povo. Sois vós a herança dos santos pastores. Concedei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo vosso sangue fique longe de vós. Senhor, salvai o vosso povo. Por meio dos pastores da igreja, dais a vida eterna às vossas ovelhas, e não permitis que ninguém as arrebate de vossas mãos. Salvai os que adormeceram em vós, pelos quais destes a vida. Senhor, salvai o vosso povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o bispo São João Crisóstomo, por admirável eloquência e grande coragem nas provações. Dai-nos seguir os seus ensinamentos e robustecernos com sua invencível fortaleza. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Sí, O Senhor nos abençoe. Amém. 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 Obrigado.